Briga entre ambulantes acaba em morte de um deles. O crime aconteceu em frente ao Hospital Geral de Goiânia. O acusado pelo assassinato já foi preso. Segundo informações da Polícia Civil, os ambulantes se desentenderam aqui, na frente do Hospital Geral de Goiânia. Era por volta das 10h30 da manhã, quando depois de uma longa discussão, João Alves de Jesus, de 52 anos, deu uma facada no peito de Rodrigo da Rocha, de 60. A vítima chegou a ser socorrida por funcionários do HGG, mas morreu a caminho do centro cirúrgico. O suspeito fugiu, mas foi capturado pela Polícia Militar a poucos metros daqui. Eles se conhecem, tem um desentendimento. Toda vez que eles se veem, eles acabam um xingando o outro, coisa banal, fútil. E hoje o autor estava embriagado, a vítima provocou ele, xingou ele, aí ele acabou desferindo um golpe de faca no peito da vítima.